E aí pessoal, olha, assim como no Brasil, milhões de pessoas pegam o seu controle remoto lá na Austrália e sentam-se em seus sofás pra acompanhar as provas do Masterchef lá dos cangurus. É, olha, aqui no Brasil a gente já teve vaca no palco. Mas a gente tem um bicho de 800 quilos aqui do nosso lado com essa carinha, esses olhos. Aí o impacto é maior, a gente se horroriça. Na Espanha, a gente teve a ave servida com pena e tudo e expulsão sumária da participante. O que será que aconteceu dia 20 de maio de 2020 no Masterchef lá da Austrália? Não, eu não. Se acompanha aqui agora comigo, o Ricardo Laurino no VegFlix. Olá pessoal! É, o vídeo de hoje eu tinha que gravar aqui na minha cozinha. Eu explico o porquê. Época de quarentena e a família tomou conta de todos os outros lugares, então eu vim pra cozinha. Mas tem tudo a ver com o assunto. Masterchef. Ah, mas esse Masterchef sempre traz coisa pra gente conversar. E eu não sei se você sabe, mas lá na Austrália é uma febre. Talvez seja o país que tenha maior sucesso com esse programa. E no dia 20 de maio de 2020, a gente teve a estreia de uma prova que ninguém nunca viu em nenhum lugar do mundo no Masterchef. Uma prova vegana. E a história começou quando a Melissa Melong, eu acho que eu falei certo, se não falei, ela é australiana, eu não conheço direito ela. Mas ela é uma jurada do Masterchef dessa edição lá na Austrália. Aliás, tá no 12º ano lá. E ela foi bater um papo com a Sharon Martinez. Olha, essa aqui, essa chefe que é proprietária e chefe também do restaurante Smith & Dolter. E aí, bateram um papo. Veja só, foi a primeira chamada. Eles começaram a avisar como seria a próxima prova do Masterchef. It's a vegan mystery box challenge and joining us in the kitchen is the one and the only Shannon Martinez from Smith & Dolters now. There's vegan food and then there's vegan food. Tell us. Olha, ela comentando que existe a comida vegana. Existe a comida vegana. Tipo, tem que saber fazer, né? Ela não é essa proposta. Isso não é uma trend anymore. Isso é uma forma de viver fixa-bates. Isso é a forma de levarmos para a comida. Comenta, ou conversa um pouco sobre essa realidade. E olha, olha que legal essa parte. Ela já dá algumas dicas. Principalmente dessa ideia que as pessoas têm, ó. De, ah, como é que eu posso substituir? Aplique-os na forma que você pode comer vegana. Mas, eu acho que quando as pessoas vão errar, é que elas pensam que tudo que eu já aprendi está na cozinha. E é uma forma de pensar. E não é adaptar o que você usa. E aí veio a prova. E com ela, você sabe, vem o risco. E eu escolhi um dos pratos que chamou muito a atenção. Será que porque gostaram? Ou será que porque deu aquela zica? E a história do veganismo traz polêmica? E falam que é ruim e tal? Vamos lá. Dá uma olhada no que um participante tentou fazer. Um bolo de cenoura com sorvete e calda. Será que deu certo isso? Vamos dar uma olhada. Ah, muito legal, hein? Fiquei até emocionado e peguei a câmera aqui. Mas olha, mocinha, você está desafiada a fazer essa receita do Reese aí, que é o vegano do Masterchef lá da Austrália. Eu aceito o desafio e já aviso que a minha versão vai ficar ainda mais gostosa do que desse participante. Ele é vegano. Eu também sou. Vamos fazer uma coisa deliciosa. Muito legal isso, hein? Mas não adianta, né? Masterchef tem que ter polêmica. Depois de toda a prova, quando estava acabando, eis que a chefe convidada, vegana, com o restaurante vegano, disse que não é vegana. Revelado um segredo que foi, olha, todo mundo na Austrália disse que foi algo super estranho, porque ninguém imaginava que ela não era vegana. Você é vegana, não é? Não, eu não sou de shock horror. Mas... Olha, não tem jeito. O Masterchef sempre tem alguma polêmica, mas não foi a única. A outra foi que durante as propagandas, o que eles mostravam? Caramba, eles faziam anúncios de carne, de produtos de origem animal, e olha, ficou muito estranho. Mas, de qualquer forma, foi um primeiro passo. E nesse passo, eu quero fazer um desafio também para o nosso Masterchef. Aliás, Paola Carosella, que eu nunca sei se eu falo o teu nome certo, está aí lançado o desafio. Que tal um Masterchef, uma prova? Aliás, um programa inteiro vegano. Caramba, eu ia fazer vídeo todo dia para falar desse Masterchef. É isso aí, acho que mais uma conquista, ainda que com esses percalços. Mas, com certeza, o veganismo, a alimentação, a base de vegetais, principalmente, vai chegando cada vez a novas fronteiras. Gente, agradeço demais. Vocês sabem. Espero que vocês tenham gostado aqui da minha cozinha. E olha, VegFlix, universo Veg, em um só canal. Ficou até um eco aqui. Ficou até um eco aqui. Ficou até um eco aqui. Ficou até um eco aqui.